e aí galera do youtube beleza quem fala é o ano tecladista e hoje eu vim fazer o tutorial da música não paga de bebê atendendo pedidos da camila moreira então vamos lá para o tutorial galera então é mais ou menos assim galera vou fazer com a música aqui e depois eu explico vou fazer ela em dó estilo do menor eu vou usar o sintetizador aqui para fazer o solo do começo galera então bora lá então é mais ou menos assim galera aí muda para o acordeon do chile de menor lá mi si do chile de menor lá mi mi e cai para o si aí vem o solo aí cai no chile de menor galera então bora continuar com a música o 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 vi e a melodia dela é essa essas notas aí vem pro solo aqui ó aí nos dó sinhimo menor de novo aí o o o Então é mais ou menos assim, ó Essa parte, regular Ficar com o Mi Então bora continuar Música Então essa parte aqui, mais ou menos assim, ó O solo é só uma vez Ó, gostei de menor Lá Mi Si Aqui, ó I got lost in the melody low Música Então o final é mais ou menos assim, ó galera Bom, é isso aí galera Espero que vocês tenham aprendido aí Se você gostou do tutorial, deixa um like aí pra ajudar E me siga aí nas redes sociais, galera Se inscreva no canal também pra ter mais conteúdo, beleza? Então valeu galera, até o próximo vídeo Tchau